Seja bem-vindo ao canal Palavras em Chamas e hoje é dia de podcast aqui no nosso canal. Mas eu quero lembrar uma coisa. Esse áudio que vocês vão ouvir aqui hoje veio lá do canal Eatre no Telegram. Áudios assim, estudos assim são apresentados apenas no Telegram. Estou trazendo mais um aqui porque um dos irmãos pediu para fazer, porque ele queria compartilhar, enfim. E fica mais fácil porque o texto de Romanos, na verdade, é muito falado, Romanos 9 é muito citado. Há aqui perguntas que todas as pessoas fazem para nós quando a gente vai explicar sobre eleição incondicional, sobre a vontade soberana de Deus, eles sempre fazem as mesmas perguntas. Paulo sabia dessas perguntas e além dele fazer, ele responde e a gente vai ler. A gente vai ler Romanos 9 usando a Bíblia NVT, que é uma linguagem mais clara, porque eu quero ser o mais claro possível. Eu não quero dificultar para vocês, eu quero ajudar. E aí a gente vai entender o que está escrito aqui, beleza? Uma das perguntas que ficou e que foi feita depois do estudo é em relação à certeza da salvação. Como eu posso ter certeza de que sou eleito de Deus? Bom, a resposta para isso é muito simples. Jesus disse e prometeu que todo aquele que crê será salvo e aquele que não crê está condenado. Ou seja, a certeza da salvação vem pela fé em Cristo Jesus. É a fé de que ele morreu por nós e que ele pagou o preço que nós deveríamos pagar. E essa salvação vai se concretizar na gente a partir do momento que o Espírito Santo nos chama. Então, se você crê em Jesus, se você tem fé em Jesus, você é salvo. Não há dúvidas quanto a isso. Muita gente vai questionar, o rapaz apresentava, parecia crer em Deus, mas depois ele se desviou. Bom, vamos lá. A gente não sabe como as pessoas crêem em Deus e se elas crêem de verdade. Você não vai ter como saber isso. Por isso que a certeza da sua salvação, a certeza da salvação é sua. E cada um tem essa certeza. Mas eu não sei como vocês crêem. Eu não sei se vocês crêem de fato. Se vocês crêem em Jesus do jeito que ele fala na palavra, do jeito que nós somos orientados na palavra de Deus, vocês podem ter certeza de serem eleitos também. Outra coisa, outra possibilidade. Mesmo que a pessoa crê em Jesus e ela venha se desviar, é possível que essa seja a vontade de Deus e que Deus vai fazer a vontade dele assim. E depois essa pessoa volta para ele de novo. Porque essa é a vontade de Deus. Então não dá para a gente julgar quem vai para o céu ou quem vai para o inferno. O calvinismo não dá espaço para você dizer a pessoa saiu da igreja e então ela vai para o inferno. Não. A gente não sabe. Você não pode arriscar falar uma coisa dessa. Você vai estar mentindo. Falar uma coisa que você não sabe. A certeza da salvação nós podemos ter. Quem crê é salvo. Todo aquele que crê e foi batizado será salvo. Então, se a Bíblia fala isso, a gente pode com certeza ter fé. Caso você tenha mais dúvidas, leia a primeira carta de João. A primeira carta de João foi feita com essa ideia de mostrar a certeza da salvação e mostrar que Cristo não nos abandona. Antes, ele nos perdoa. Tá bom? Agora sim, a gente vai passar para o áudio. Abra a Bíblia aí. Fica em um lugar tranquilo. Você vai ler. Aqui na tela vai aparecer também a leitura. Você pode acompanhar na tela ou na sua Bíblia. No seu celular não vai dar porque você está no YouTube, né? Mas ou na Bíblia ou aqui na tela. Outra coisa que eu vou lembrar vocês. Faça parte do canal Palavras em Chamas e faça parte do canal Eater no Telegram. Se vocês gostarem desse estudo, fique sabendo que toda semana a gente apresenta coisas parecidas lá no nosso canal. Temas variados e coisas que vão edificar e ajudar aqueles que estão querendo aprender a Palavra de Deus e se querem e amam servir a Deus. Então, vamos passar agora para o áudio. Eu não vou voltar. Eu vou finalizar o áudio aqui. Então, eu já quero desejar que Deus abençoe você que está ouvindo. Que Ele possa iluminar a sua mente. Porque compreender o que está escrito nem sempre é fácil. Mas o Espírito Santo pode fazer com que a gente consiga compreender tudo o que está escrito. Então, bora para o nosso áudio. Bom, irmãos, eu vou fazer aqui uma leitura e uma breve explicação de Romanos 9. Bem breve mesmo, mas que vai ajudar a compreender. Romanos 9 é um dos textos mais polêmicos, digamos assim. Muita gente tem medo de ler Romanos 9 e não sabe que o texto é muito claro. E talvez seja por isso até que tem medo de ler. O texto é muito claro e Paulo tem uma forma simples de escrever e traz a mensagem bem direta. Então, a gente vai ler aqui. Eu vou usar a NVT porque eu quero ser ainda mais claro. E a NVT nesse texto aqui vai ajudar bastante. A grande problemática aqui de Romanos 9 é a seguinte. Jesus veio para os judeus, para o povo de Israel, que morava na região. Era o povo geograficamente certo. Mas esse povo geograficamente certo rejeitou Jesus. Como explicar? Se o chamado ao Evangelho é eficaz, como explicar que o povo que nasceu lá rejeitou Jesus? É disso que Paulo está falando. Ele não tem dúvidas de que o chamado é eficaz, de que a morte de Jesus foi eficaz e de que o Espírito Santo não falha. Ele não tem dúvidas quanto a isso. Mas ele vai tratar aqui de explicar o porquê que muitos judeus não creem em Jesus. E a introdução desse texto é meio que uma oração e um lamento ao mesmo tempo. Ele diz o seguinte. Isso pela NVT. Eu estava lendo agora na ACF. Então, se eu errar, é porque eu estou acostumado com a ACF e com a Novamente Atualizada. Então, isso pode acontecer. Mas diz o seguinte, do versículo 1 até o versículo 3, que eu considero a introdução do texto. Digo-lhes a verdade, tendo Cristo como testemunha, e minha consciência e o Espírito Santo a confirmam. Meu coração está cheio de amargura, de amarga tristeza e angústia sem fim. Por meu povo, meus irmãos judeus. Eu estaria disposto a ser amaldiçoado para sempre, separado de Cristo, se isso pudesse salvá-los. Então, o grande problema, a dor de Paulo é que ele queria que os seus irmãos judeus fossem filhos de Deus. Era isso. Ele está dizendo que ele desejaria ser amaldiçoado para sempre, de ser desconsiderado como filho de Deus. Ele está dizendo que ele preferia perder a salvação se, com essa perda, ele conseguisse salvar aqueles que Deus não quis salvar, na verdade. Aqueles que não são eleitos, mas que ele amava, que é o povo judeu. É claro que aqui há duas possibilidades. Ele está dizendo a um povo que ainda não cria, e ele também está dizendo a um povo que nunca iria crer. Então, a gente não pode trabalhar apenas com a possibilidade. Mas é fato que ele está dizendo que, se perder a salvação, pudesse dar a salvação para outra pessoa, Paulo daria. Olha o tamanho desse amor. É um amor que é difícil de a gente imaginar. Você daria a sua salvação para outra pessoa? Ninguém daria. Ninguém daria a vida por um amigo, nem por um irmão. E Paulo está dizendo isso aqui. Essa é a introdução. Digo-lhes a verdade, tendo Cristo como testemunho em minha consciência, e o Espírito Santo confirma. Meu coração está cheio de tristeza, de amarga tristeza e angústia sem fim por meu povo, meus irmãos judeus. Eu estaria disposto a perder a salvação para sempre, e ser amaldiçoado e separado de Cristo, se isso pudesse salvá-los. E aí a gente vai continuando agora na parte B, que continua no capítulo, no versículo 4, e termina no versículo 5, que também é importante para a gente. Nessa parte B, Paulo vai explicar a lógica. Qual é a lógica? Se Jesus veio salvar o seu povo, se Isaías profetizou sobre o Messias, que viria transformar a dor do povo de Israel em alegria, por que esse povo não consegue ser feliz? Por que esse povo não consegue participar da salvação? Se logicamente deveria ser ao contrário, todo o povo judeu devia se arrepender, porque o Messias veio para o povo judeu. As profecias diziam isso, e mesmo que outras profecias diziam sobre o Messias, ou um pastor que viria recolher as ovelhas espalhadas pelo mundo, a profecia dizia para o povo judeu também que Jesus viria para o seu povo. Ele começa explicando a lógica da situação. Eles são o povo de Israel, escolhidos para serem filhos adotivos de Deus. Ele lhes revelou a sua glória, fez uma aliança com eles e lhes deu a sua lei e o privilégio de adorá-lo e receber as suas promessas. Do povo de Israel vêm os patriarcas e o próprio Cristo, quanto a sua natureza humana, eram israelitas. E ele é Deus, aquele que governa todas as coisas, é digno de louvor eterno. Amém. Então, a lógica diria isso. A lógica diria que todos os judeus se arrependessem. E nós, os ímpios, os rejeitados, não arrependêssemos nunca. Essa é a lógica do povo judeu. Eles esperavam isso acontecer. E não é isso que estava acontecendo. Estava acontecendo ao contrário. E Paulo está incrivelmente triste por ver o seu povo rejeitar, mesmo estando feliz, e ver o outro povo aceitando Jesus. E ele vai continuar agora tratando da ação de Deus. Será que a ação de Deus falha? Será que isso é culpa de Deus? Será que não foi suficiente para o povo entender? Ele começa lá no versículo 6. Acaso Deus deixou de cumprir a sua promessa a Israel? Não, pois nem todos os descendentes de Israel pertencem de fato ao povo de Deus. Só porque são descendentes de Abraão, não significa que são verdadeiramente filhos de Abraão. Pois as escrituras dizem, Isaac é o filho de quem pertence a sua descendência. Isso significa que os descendentes físicos de Abraão não são necessariamente filhos de Deus. Apenas os filhos da promessa são considerados filhos de Abraão. Pois Deus havia prometido, voltarei por esta época e Sara terá um filho. No versículo 9. Então ele também vai explicar que Deus não falhou de forma alguma. E as promessas dele não deixou de cumprir em ninguém. O problema é que nascer em Israel não te faz filho da promessa. Essa é a dificuldade. E olha que Paulo no início estava tendo dificuldade em aceitar isso. Mesmo aceitando a verdade, era difícil para ele compreender que aquele povo que ele amava tanto não iria aceitar Jesus. Mas é exatamente isso que ele está explicando. Aquele povo que ele amava, aquele povo que ele queria que fosse salvo, não eram filhos da promessa. Eram só povo de Israel, mas não povo da promessa. São os eleitos de Deus. E isso fica muito claro aqui no versículo 7. Só porque são descendentes de Abraão não significa que são verdadeiramente filhos de Abraão. E no versículo 8, no versículo 7 ainda, após as escrituras dizem, Isaque é o filho de quem depende a sua descendência. Isso significa que as descendentes físicas de Abraão não são necessariamente os filhos de Deus. Isso aqui é João 3, é João 1. João 1 fala exatamente isso aqui. Eu vou abrir aqui para você ler. Talvez você não lembre. Eu falo muito em João 1, quando a gente vai tratar sobre isso aqui, mas é bom ler. E agora que eu estou com a NVT aberta, vai ser bom saber como que a NVT coloca João 1, versículo 12 e 13. A NVT diz o seguinte. Versículo 10. É bom entender tudo porque João está falando a mesma coisa de lá. Jesus veio ao mundo que ele criou, mas o mundo não o reconheceu. Veio ao seu próprio povo, mas eles o rejeitaram. Versículo 11. João está falando a mesma coisa que Paulo disse lá. O povo que rejeitou Jesus. Mas a todos quanto creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Quem são esses que aceitam? Estes não nasceram segundo a ordem natural, nem como resultado da paixão ou da vontade humana, mas nasceram de Deus. Esses são os filhos da promessa que Paulo está dizendo aqui em Romanos 9, no versículo 7, 8 e 9. E isso é importante compreender porque é o texto que está dizendo. A gente pode trazer comentário de quem quiser, mas é o texto que está dizendo isso. Não somos nós apenas. Então, isso equivale a dizer que quem aceita Jesus é o povo de Deus. Então, se você prega a salvação e algumas pessoas aceitam e outras não, isso demonstra que aqueles que aceitaram de verdade, se você tiver pregado o evangelho verdadeiro, aqueles que aceitaram são o povo de Deus. O povo que nunca vai ser afastado de Deus. Por isso que Deus os chamou agora. Porque eles não vão ser afastados de Deus. Aqueles que não creram são ou pessoas que não receberam a salvação, que não são o povo de Deus, ou pessoas que ainda estão cegos pelo pecado e que o Espírito Santo deixou que eles ficassem cegos ainda em seus pecados. É isso que significa aqui da parte 6, do versículo 6 ao versículo 9. Vamos continuar aqui, mas antes eu vou tomar uma água. Irmãos, Paulo vai fazer agora uma coisa muito importante, que a gente deveria fazer sempre. Ele vai fundamentar a sua doutrina usando o texto bíblico. Nós estamos lendo a Bíblia hoje, mas Paulo estava fazendo ainda o texto de Romanos. E para mostrar que o que ele está falando é verdade, o que ele vai fazer no ponto de fundamentar a sua doutrina na Bíblia. A Bíblia que ele tinha na mão, os rolos que ele tinha na mão para desenvolver isso. E aí ele fala, essa é a primeira vez que ele faz, depois ele vai fazer mais uma vez, mais para frente. E ele faz de forma leve agora, e depois de forma bem mais enfática, bem mais pesada, digamos assim. Mas Paulo está fundamentando a doutrina da eleição e predestinação divina usando o próprio texto bíblico. E é assim que a gente tem que fazer. Muitos irmãos arminianos não aceitam essa doutrina, ou acham que Jesus predestina aqueles que creem. Mas Paulo está falando ao contrário disso. Paulo está explicando que as pessoas que creem são só os seus filhos. Não são pessoas eleitas porque creram. São pessoas eleitas e por isso elas creram. Por serem eleitas. E isso a gente vê no Antigo Testamento. E Paulo está fazendo exatamente isso em Romanos 9. Então não tem como alguém falar que é uma doutrina calvinista. Porque não é uma doutrina calvinista. É uma doutrina bíblica. Ele vai dizer o seguinte, do versículo 9 até o versículo 13. Ele começa com as primeiras citações. Pois Deus havia prometido, voltarei por esta época e Sarah terá um filho. Estava lembrando de como isso aconteceu lá no passado. Esse fato não é único. Também Rebeca ficou grávida de nosso antepassado Isaac e deu à luz gêmeos. Antes de eles nascerem, porém, antes mesmo de terem feito qualquer coisa boa ou má, ou seja, não é pelas obras, não é porque eles fizeram por merecer, ela recebeu uma mensagem de Deus. Qual foi a mensagem de Deus que está lá em Gênesis? Essa mensagem mostra que Deus escolhe as pessoas conforme os propósitos dele e a chama sem levar em conta as suas obras, as obras que pratica. Foi dito a Rebeca, seu filho mais velho servirá ao filho mais novo. Nas palavras das escrituras, amei Jacó, mas rejeitei Isaú. Eu estou lendo o texto bíblico, tá gente? Eu não estou explicando, eu estou lendo o texto bíblico, é a NVT falando, né? E aí ele está fundamentando a sua doutrina nas promessas que foram feitas às esposas, que são vistas nas esposas lá do Antigo Testamento, aos filhos dela, né? Depois ele vai começar a fundamentar a doutrina de que Deus pode escolher quem ele quiser para a salvação e que Deus não é injusto por isso, né? É Paulo que está fazendo, não sou eu e ninguém. É Paulo que está fazendo, né? No versículo 14, ele começa a usar texto bíblico pesado agora sobre a soberania de Deus. Ele diz o seguinte, estamos dizendo que, então, que Deus foi injusto? Claro que não. Olha que interessante essa pergunta. Paulo estava prevendo que vocês fariam a mesma pergunta hoje. Quando a gente vai falar da doutrina da eleição e predestinação, as pessoas falam, ah, os calvinistas pregam um Deus injusto que seleciona pessoas para o céu e condena as outras para o inferno. É isso que nós ouvimos. Aí Paulo vem aqui, há dois mil anos atrás, quase dois mil anos atrás, e escreve no versículo 14. Estamos dizendo, então, que Deus foi injusto? E ele continua, claro que não, pois Deus disse a Moisés, terei misericórdia de quem eu quiser e mostrarei compaixão a quem eu quiser. Portanto, a misericórdia depende apenas de Deus, e não do nosso desejo, nem dos nossos esforços. Pois as escrituras afirmam o que Deus disse ao faraó, eu o coloquei em posição de autoridade com o propósito de mostrar em você o meu poder e propagar o meu nome por toda a terra. Como podem ver, ele escolhe ter misericórdia de alguns e endurecer o coração de outros. Esse é o Deus verdadeiro, esse é o Deus da Bíblia, o Deus que faz o que quer. E aí a gente pode dar uma pausa aqui. Paulo poderia ter fundamentado isso também em Isaías, e que ele faz isso com o povo também, que é o dele, o povo de Deus. Lá em Isaías, há uma profecia em Isaías 6, onde Deus faz justamente isso, endurecer o povo de Israel. Só para não ficar só nas palavras de Paulo e de todos os heróis da fé que ele cita ali, que já são suficientes, você pode abrir sua Bíblia em Isaías 6, e a gente lê o versículo 9, até eu parar. A purificação e o chamado de Isaías. Esse é o título de Isaías 6, na NVT. E o que está acontecendo aqui? Isaías é levado à presença do Senhor, ele é purificado dos seus pecados, e ele recebe uma missão. É isso que acontece. Lá no versículo 8, então ouvi o Senhor perguntar, quem enviarei como mensageiro a este povo? Quem irá por nós? Deus perguntando. E eu respondi, aqui estou, envia-me. Quando ele responde isso, ele não sabia o que queria ter que falar. Se ele soubesse, talvez ele não falaria. E aí o que ele vai falar? E ele disse, Deus disse, vá e diga a este povo, ouçam com atenção, mas não entendam, observem bem, mas não aprendam, endureça o coração deste povo, tape os ouvidos e feche os olhos deles, assim não verão com os olhos, nem ouvirão com os ouvidos, não entenderão com o coração, nem se voltarão a mim, a fim de serem curados. E aí Isaías ficou assustado com a mensagem, ele perguntou, Senhor, até quando vai durar? Versículo 11. E aí o Senhor respondeu, até que as cidades fiquem vazias, e as casas abandonadas, e toda a terra seja devastada, até que o Senhor tenha mandado todos embora, e toda a terra de Israel esteja deserta. Se ainda sobreviver uma décima parte, um remanescente, ela será invadida outra vez e queimada. Mas, assim como o Terebinto e o Carvalho deixam um toco, quando cortados, o toco de Israel será uma semente santa. Então, Deus dizendo que vai endurecer o coração do próprio povo, para que eles sejam castigados. O próprio povo, depois de pecar, seria impossibilitado de reconhecer, de aceitar a mensagem de arrependimento, para quê? Para que Deus cumprisse neles o seu juízo, e castigasse o seu povo. E olha como é que Deus faz. Se ele não fizesse isso, o povo voltaria a ele, se arrependeria, e sabe o que Deus faria? Perdoaria o seu povo, sem ter castigado. Porque Deus, apesar de ser justo, ele é amor. E para ele cumprir a sua justiça, ele tem até que fazer isso, tapar os ouvidos, os olhos das pessoas que ele quer castigar. Mas isso é soberania de Deus. Isso não é calvinismo em lugar nenhum. Isso é Bíblia. E Paulo está usando exatamente esse exemplo. Coisas piores ainda está usando. Deus disse a faraó, eu o coloquei em posição de autoridade, com o propósito de mostrar em você, o meu poder, e propagar o meu nome por toda a terra. Como que ele fez isso? Endurecendo o coração de faraó, fazendo com o faraó segurar o povo de Deus, e depois matando todo o seu exército, no meio do mar vermelho. Deus fez isso tudo, para que o seu nome fosse propagado por toda a terra. Bem-vindo ao cristianismo. Isso é a Bíblia. E vamos ver o que ele vai falar mais aqui para frente. Depois a gente tem a parte G. A gente já está na parte E. Que iria do capítulo, do versículo 14, ao versículo 18. E essa foi a primeira pergunta. O primeiro questionamento que você poderia fazer a Deus era esse. Deus é injusto para eu escolher alguém? Aí, Paulo aqui dá a resposta. Gente, veja que o tom de meio de zombaria é do texto mesmo. É do texto. Olha como é que está escrito. Olha como é que Paulo muda a linguagem. No versículo 14. Estamos dizendo então que Deus foi injusto? Aí tem uma exclamação. Claro que não! É isso que Paulo está falando. E aí depois ele vai trazer de novo o Antigo Testamento para fundamentar a sua doutrina. Mostrando que ele estava corretíssimo nas suas palavras. Depois tem o segundo questionamento que é onde a gente vai fazer agora. Depois eu vou tomar mais água. Eu estava vendo aqui, né? Eu não aguento ler Romanos 9 sem lembrar de todos os questionamentos que vocês me fazem culpando Calvino. Eu não aguento, cara, isso. Eu tento ser sério. Mas é difícil. Às vezes é muito difícil, irmãos. Versículo 19 até o versículo 24. Paulo vai fazer e vai responder a segunda pergunta que alguém poderia fazer. Mas alguns de vocês dirão Então, por que Deus os culpa? Não estão apenas cumprindo a vontade de Deus? Sendo rebeldes? Sendo desobedientes? Não aceitando a Deus? Não estão cumprindo a vontade dEle? Ai, gente, ouve muito essa pergunta. Como é que Deus pode nos culpar se Ele decreta os nossos pecados? Se o que nós fazemos de bom ou mal é a vontade dEle? Como que Ele pode nos culpar? Não seria Ele o injusto? É isso que as pessoas estão falando. E as pessoas não estão indo contra o calvinismo. Elas estão indo contra a palavra. Não é contra mim. É contra a Bíblia que eles vão. E Paulo já tinha pensado nisso. Por isso, ele desenvolve essa pergunta e responde. E eu vou ler de novo para vocês. Agora eu vou tentar ler de forma séria. Mas alguns de vocês dirão Então, por que Deus os culpa? Não estão apenas cumprindo a vontade dEle? Ora, quem é você, mero humano, para discutir com Deus? Acaso o objeto criado pode dizer aquele que o criou Por que você me fez assim? O oleiro não tem o direito de usar o mesmo barro para fazer um vaso para uso especial e o outro para uso comum? Da mesma forma, Deus tem o direito de mostrar sua ira e o seu poder suportando ainda com muita paciência aqueles que são objetos da sua própria ira preparados para a destruição Ele age dessa forma, desse modo para que as riquezas da sua glória brilhem com o esplendor ainda maior sobre aqueles dos quais ele tem misericórdia aqueles que ele preparou previamente para a glória e nós estamos entre os que ele chamou tanto os judeus como aqueles dentre os gentios preste muita atenção no que Paulo está dizendo porque você provavelmente se tem algum problema com a Bíblia vai rejeitar isso aqui agora Paulo está dizendo que Deus cria pessoas para desonra para que a sua glória brilhe ainda mais naqueles que ele criou para honra para que aqueles que ele criou para honra vejam naqueles vasos que ele criou para destruição e contemplem a glória de Deus vamos imaginar Faraó eu vou pegar uma lâmpada aqui Faraó é uma lâmpada apagada e a glória de Deus estava em algum lugar o povo de Israel está fugindo e Deus decreta que Faraó vá perseguir o povo de Deus é Deus que decretou Faraó Faraó tentou liberar o povo antes Deus foi lá e endureceu seu coração e Faraó persegue enquanto isso o povo está sofrendo e está fugindo quando Deus derrota Faraó no meio do mar o Faraó que ele anteriormente decretou perseguiu o povo judeu esse Faraó foi alvo da ira de Deus e no meio do mar vermelho Deus mata todos eles quando o povo de Deus vê isso acontecendo olha para Faraó e para o que Deus fez com ele e glorifica a Deus por isso ele dá glória a Deus porque Deus os livrou da mão do Faraó Deus os livrou da sua própria mão também Faraó era um objeto de Deus e a gente não quer fazer com que as pessoas que não aceitaram a Jesus ainda se vejam como objetos apenas todos nós somos criaturas de Deus todos nós cumprimos o que Deus quer para nós e graças a Deus que nós não somos o povo da ira de Deus Paulo fala isso aqui e nós estamos entre os que ele chamou e tipo nós vemos isso no mundo as coisas ruins refletem a bondade de Deus quando nós vemos algo ruim acontecendo com nós mesmos nós podemos ter certeza de que Deus tem alguma coisa melhor para a gente então é assim que ele faz é assim que ele usa os vasos de desonra para que nós glorifiquemos a ele nesses vasos de desonra isso pode ser difícil de aceitar mas é isso que está escrito na palavra de Deus esse é o ponto G que vai do versículo 19 até o versículo 24 que começa com uma pergunta se de Deus ser justo ou não já que ele castiga aquele povo que ele mesmo decretou ser pecador ou ser rebelde ou enfim e termina com a adoração com agradecimento a Deus porque nós não somos os povos e desses povos nós somos entre os que Deus chamou para a salvação esse é o ponto G agora ele vai tratar de textos bíblicos pesados quanto a nossa salvação textos bíblicos que vão mostrar porque que o povo de Israel não podia ser salvo ele vai tratar agora com uma teologia mais avançada ainda Paulo está usando agora a sua segunda ou terceira é a terceira citação eu tinha falado anteriormente que era duas mas são três citações do antigo testamento para fundamentar a sua doutrina da eleição e da predestinação de um povo que não nasce exclusivamente em Israel mas que está espalhado entre os gentios também isso aqui vai lembrar muito Jesus falando em João 10 de que ele tem ovelhas ali no povo de Israel mas que ele tem ovelhas em outros lugares e que ele vai juntar essas ovelhas isso tem que lembrar muito isso e também a gente não pode esquecer que isso é a palavra de Deus não é o que eu acho é a palavra de Deus que diz assim depois ele vai começar aqui no versículo 25 e vai terminar lá no versículo 33 não, no versículo 29 do 25 ao 29 a sua última exposição da palavra para mostrar que a salvação na verdade depende de Deus e é ele quem aplica a quem ele quer ele vai dizer o seguinte a esse respeito Deus diz na profecia de Oseias chamarei meu povo aqueles que não eram meu povo e amarei aqueles que eu não amava quando ele diz isso ele não está dizendo que Deus mudou de ideia ele não está dizendo que Deus mudou de ideia ele está mostrando para quem está ouvindo para quem está recebendo a carta que o povo que eles consideravam ser odiados por Deus Deus agora os ama essa não é uma verdade que muda a vontade de Deus é uma verdade para quem está lendo ele está se comunicando com pessoas que criam que o povo de Deus era apenas que nascia Israel então ele está comunicando para eles ele não está mudando a vontade de Deus chamarei meu povo aqueles que não eram meu povo quem? aqueles que estão fora do aprisco fora de Jerusalém é isso que ele está falando isso foi profetizado lá em Oseias e amarei aqueles que antes eu não amava mais uma profecia lá o certo é que de certa parte certa data começou a nascer mais pessoas de outras nações que são de Deus que pertencem a Deus então antes era limitado ali nem tão limitado porque Nínive foi palco de uma grande salvação o povo de Deus estava em Nínive e aí Jonas é enviado cem anos depois Naum vai a Nínive e condena todas as pessoas que estavam lá ou seja uma geração depois cem anos não havia mais povo de Deus ali o que Deus faz? destrói a cidade de Nínive então isso aqui já é visto no antigo testamento por que Deus foi pregar a salvação em Nínive? porque ali tinha o seu povo não eram do seu povo mas agora eram faziam parte do seu povo e ele não amava Nínive mas agora ele ama Nínive porque ali existem filhos de Deus e há outras pessoas entrando no antigo testamento e Jonas também mostra o que acontece com nós hoje pessoas de fora que são filhos de Deus agora são chamadas por Deus no versículo 26 ele vai citar aqui eu acho que ele está citando Isaías agora testando Isaías e também no lugar onde lhes foi dito vocês não são meu povo eles serão chamados filhos do Deus Altíssimo Deus vivo e depois ele continua citando Isaías embora o povo de Israel seja numeroso como a areia do mar apenas um remanescente será salvo pois o Senhor executará sua sentença sobre a terra e de modo rápido e decisivo e ainda ele vai citar Isaías de novo e como Isaías tinha dito em outra passagem se o Senhor dos Exércitos não houvesse poupado alguns dos nossos filhos teríamos sido exterminados como Sodoma e destruídos como Gomorra e aí eu posso colocar como Nínive então ele só faz isso onde tem povo dele por isso que Isaías vai falar se o Senhor dos Exércitos não houvesse poupado alguns dos nossos filhos teríamos sido exterminados como Sodoma como é que foi exterminado Sodoma e Gomorra completamente destruído só Ló saiu a Ló e a sua família saiu o restante foi destruído e isso é a vontade de Deus sendo executada no ímpio qual o ímpio o ímpio que não nasceu em Israel não o ímpio que não pertence a Deus como ele está expondo desde o primeiro versículo até agora depois ele vai falar agora sobre o exercício da lei e da fé ele termina sua carta fazendo esse puxando esse tema de novo que é tema de várias cartas de Paulo e que pelo jeito era uma confusão tremenda naquela época porque os judeus que haviam crido queriam ficar obedecendo a lei e serem justificados pela lei e Paulo insiste em falar que nós não somos justificados pela lei nem salvos pela lei nós somos salvos pela graça salvos pela fé em Cristo Jesus e ele termina o capítulo 9 mas ele não termina o tema tá gente o tema continua no capítulo 10 e vai até o capítulo 11 tá mas eu vou terminar o capítulo 9 aqui outro dia quem sabe a gente continua no capítulo 10 ele diz o seguinte o que significa tudo isso embora os gentios não buscassem seguir as normas de Deus foram declarados justos e isso aconteceu pela fé já o povo de Israel ele não está falando do povo de Deus povo de Israel que se esforçou tanto para cumprir a lei a fim de se tornar justo nunca teve sucesso por que não? porque tentaram se tornar justos por meio das suas obras e não pela fé tropeçaram na grande pedra em seu caminho aí a esse respeito as escrituras afirmam ele está usando Isaías 8 agora ponham em Sião uma pedra que os faz tropeçar uma pedra que os faz cair mas quem confiar nele jamais será envergonhado essa pedra aqui é Cristo que fez com que aqueles que se auto justificavam caísse porque agora ele ia salvar os dele e agora essa salvação seria aplicada pela fé e não pelas obras porque eles valorizavam as obras eles não queriam a salvação apenas eles queriam parecer salvos eles queriam ser poderosos de acordo com a lei e Cristo chega aos humildes e fala que ele vai salvar o seu povo aqueles que não conseguem obedecer mas creem em Jesus esses são o povo de Deus é uma ótima maneira de terminar o capítulo 9 de Romanos que fala profundamente no nosso coração às vezes a gente quer ser parecer o santo parecer o salvo eu disse domingo passado na igreja que muita gente quer fazer as boas obras para parecer crentes e esse não é o melhor caminho nós não precisamos fazer com esse intuito a nossa vontade deve ser fazer as boas obras para glorificar a Deus não glorificar a nós mesmos porque quando a gente faz pensando em parecer crente estamos glorificando a nossa própria imagem estamos sendo idólatras como eles eram idólatras lá eles não cumpriam a lei para se salvar eles não estavam preocupados com isso eles queriam parecer santos e isso nunca trouxe salvação a ninguém e Cristo vem e salva os seus aqueles que creem em Jesus que não nasceram de Israel não nasceram dos filhos de Israel mas nasceram de Deus segundo João primeiro versículo 13 tenha uma boa noite fica com Deus e até o próximo estudo aqui no nosso canal a gente vai fazer segundo o texto salão de licença eu estava escrevendo ele todo mas eu estou achando que eu vou fazer do jeito que eu fiz aqui com vocês depois eu vou ver isso aqui uma hora e dois minutos eu vou dormir agora e amanhã ou e hoje domingo eu estou de folga até mais tchau tchau